Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Para você que ainda não me conhece, aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, irmão Marconi Lessa. Estou passando aqui, na página Unidos por Um, a convite para trazer aos vossos corações uma palavra de Deus. Eu quero agradecer ao meu Deus por esta oportunidade de estar aqui, falando uma vez mais, da sua misericórdia, do seu amor, do seu poder, para todos os amados irmãos que nesse exato momento nos acompanham aqui. Para mim é sempre um privilégio estar falando desse Deus maravilhoso, desse Deus grande, desse Deus fiel. E eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer o convite do nosso irmão Jonathan da cidade de Caçapava, pelo convite, na qual é o administrador dessa página, que Deus possa te abençoar cada vez mais, meu irmão. E sem mais, eu quero compartilhar com todos vocês uma palavra que o Espírito Santo do Senhor gerou no meu coração nesse dia. Eu quero ler alguns versículos que estão lá no livro de Daniel, no seu capítulo de número 6 e no versículo de número 1, 2 e 3. Onde está escrito assim, ó. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino cento e vinte príncipes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles, três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um Espírito excelente e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Eu quero que nesse momento você guarda, guarda essa frase, porque nele havia um Espírito excelente. Daniel, quando chega na Babilônia, ele chega moço. No capítulo de número 1, do livro de Daniel, ele chega na Babilônia ainda na sua mocidade. Só que nós estamos agora no capítulo de número 6 de Daniel. Daniel já cresceu. Daniel agora é um adulto. E esses versículos que, ora, acabamos de ler, faz parte de uma história muito conhecida, muito pregada pelos pregadores. É uma história muito conhecida. que qualquer irmão, irmã, jovem, que frequenta a escola bíblica dominical, sabe do que esses versículos estão falando, de que história estão falando. É o livramento que Deus deu a Daniel dentro da cova dos leões. Mas primeiro, para mim, chegar até esse livramento, eu preciso trazer algo da parte de Deus para a sua vida, dentro desta palavra, dentro dessa história. Daniel, no capítulo de número 6 de Daniel, Daniel recebe uma grande honra. Pode-se comparar a maior honra da sua vida. Pode-se dizer que foi a maior experiência da vida de Daniel. Daniel, ele chega até a cidade da Babilônia, ele chega até a Babilônia preso, preso, exilado, cativo. Quem olhava para Daniel, no capítulo de número 1, via um jovem preso com outras pessoas, vindo de uma cidade, uma cidade distante. Talvez alguém podia olhar para aquela situação, porque Daniel fazia parte da linhagem, da linhagem do povo de Israel. Medite comigo, Daniel. Daniel da tribo de Judá. Daniel vem agora da cidade de Jerusalém, cativo. Quando o povo, naquela época, ficava sabendo do Deus de Israel, tremia, porque começava a saber dos feitos que esse Deus já tinha realizado. das vitórias que esse Deus havia entregue nas mãos do seu povo, das bênçãos que esse Deus já tinha entregue nas mãos do seu povo, da abertura do mar vermelho, da providência desse Deus. Então, todos, 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 todos os povos daquela época, quando ouvia falar do povo de Israel, tremia, aleluia, tremia. E agora, nós estamos vendo o povo de Israel, alguns dos filhos de Israel, vindo cativo. para a mão do inimigo, vindo agora de Jerusalém para a Babilônia, um lugar onde a cultura era totalmente diferente de Jerusalém. Talvez as pessoas estavam olhando e comentando umas com as outras, os moradores da Babilônia olhando para os filhos de Israel, olhando para Daniel e para os demais que estavam ali cativos e presos, comentando, olha, cadê o Deus deles? Cadê o Deus deles? Ah, esse Deus sem rosto. Quem sabe alguém chega para Daniel e começa a... a... a perguntar, cadê seu Deus? Onde é que está seu Deus, Daniel? Me diga, cadê o Deus que abriu o mar vermelho? Cadê o Deus que deu a vitória nas suas mãos em tantas guerras? Cadê ele? Ei. Ei. Aleluia. Deus o tempo todo. Deus o tempo todo está ao lado daqueles que vivem em fidelidade para a cunha dele. Mas vamos embora. Vamos descobrir mais da trajetória de Daniel na Babilônia até cegar o capítulo de número 6. No capítulo de número 1 de Daniel, Daniel, ele coloca no seu coração não se contaminar com as coisas que havia na Babilônia. E era coisa de encher os olhos, porém, coisas que desagradava ao Deus Todo-Poderoso. E Daniel, Daniel, ele já tinha dentro de si, aleluia, a cultura do Deus vivo. Ele foi criado, aleluia, na cultura, ouvindo as histórias, porque naquela época não tinha a Bíblia Sagrada ainda. Naquela época se passava de pai para filhos. O pai reuniu seus filhos e começava a contar das maravilhas do Deus de Israel, o Deus vivo, o nosso Deus. E começava a dizer, olha, meus filhos, Deus, ele abriu o mar vermelho para o seu povo passar. Deus, ele fez isso, ele fez aquilo. E quando Daniel, ele, chega na Babilônia, dentro dele, ele já tinha conhecido o Deus vivo. O Deus de Israel, o Deus poderoso. E eu quero te dizer uma coisa, quem conhece esse Deus, nunca mais se esquece dele. Quem conhece esse Deus, quem já teve um encontro com esse Deus, nunca mais se esquece, aleluia, nunca mais se esquece dele. E Daniel, ele chega ali na Babilônia, já conhecia o Deus vivo. E quando ele bate os olhos nos manjares do rei, porque foi uma ordem do rei Nabucodonosor. Foi uma ordem. Todos teriam que se alimentar do manjar do rei. Só que Daniel, ele se propôs não se contaminar. Não se contaminar. O interessante nessa história bíblica, é que Daniel estava na Babilônia. Mas só que Daniel não deixou a Babilônia entrar dentro dele. Porque dentro de nós, aleluia, só há espaço para um. Ou você dá espaço para o Espírito Santo de Deus, ou você deixa a Babilônia entrar. E aí, quem é que está morando aí dentro de você? Quem é que está morando aí dentro de você? É o Espírito de Deus, ou é o Espírito que rege e comanda a Babilônia? Daniel, ele já tinha o Espírito excelente dentro dele. O Espírito de Deus. E Daniel, ele não, ele não permitiu que a Babilônia entrasse dentro dele. Ele estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro dele. Ele vivia na Babilônia, mas a Babilônia não vivia dentro dele. Ele morava na Babilônia, mas a Babilônia não morava dentro de Daniel. E por esta razão, o Deus vivo de Israel, concede a Daniel o dom da sabedoria e de interpretações. No capítulo de número 2, Daniel interpreta o sonho do rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor fica admirado, admirado. Porque Deus deu a Daniel a interpretação. E Daniel foi crescendo ali na Babilônia. Daniel foi, foi subindo, subindo para um lugar de destaque na Babilônia. Aleluia. Daniel, ele poderia ter desistido, assim como as outras pessoas que vieram cativa também. Porque não vieram de lá só Daniel. Não vieram de lá só Sadraque, Mesaque e Abednego. Veio mais outras pessoas. Daniel poderia ter se revoltado com Deus. Daniel poderia ter dito no seu coração, ah, que Deus é esse? Mas Daniel sabia que aquele período ali, aquele período ali, era só uma fase, ia passar. O importante era que Deus estava com Daniel. Aleluia. E Daniel sentia Deus. Ei. Ei. Eu não sei aonde você está. Eu não sei qual é a Babilônia que você mora. Eu não sei qual é o vale que você atravessa hoje. Ei. O que importa é que Deus é contigo. O importante é que Deus é com você. Daniel era, era, temente a Deus em tudo. Procurava fazer tudo da forma justa, da forma correta, da forma que agradava a Deus. E o tempo passa. Daniel cresce, amadurece. E agora, o reinado está nas mãos de um rei chamado Dário. Daniel passa pelo capítulo de número 1. Daniel vence o capítulo de número 2. Daniel passa pelo capítulo de número 3. Daniel passa pelo capítulo de número 5. E Daniel chega no capítulo de número 6. Percebe? Que para Daniel chegar até o capítulo de número 6, ele teve que passar por todos os outros capítulos. Aleluia. Todas as outras experiências na vida. Ei. Ei. Escute o que Deus está te dizendo aqui. Você já venceu tantas lutas porque Deus te deu força para lutar e te deu estratégia. Lutou contigo. Quantas vitórias Deus já entregou na tua mão. Quantas batalhas de provas e provas você já atravessou. Ei. Por que que agora no capítulo de número 6 da sua vida você quer parar? Você quer desistir. Por que que agora no capítulo de número 6, essa luta que se levantou contra a tua vida, você quer parar? O mesmo Deus que te deu vitória no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. É o mesmo Deus que está do seu lado no capítulo 6. E ele vai te entregar vitória se você não desistir. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Se você puder compartilhar com seus amigos e convidar mais pessoas para receber de Deus. Aleluia. Faça isso. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Por que que você quer parar agora? Tantas vitórias que você já conquistou. Por que que você quer parar agora nessa luta? O mesmo Deus que te deu vitória lá atrás é o mesmo Deus agora do presente. O mesmo Deus que deu vitória para o povo dele é o mesmo Deus do presente e ele não mudou. E agora o reinado está na mão de Dário. O reino cresce muito ali na Babilônia. E Dário, ele divide o seu reinado em 120 províncias. E coloca em cada província um príncipe. Para poder ajudar o rei a governar. Para que o rei não sofresse dano com os impostos. Não perdesse. Para que o povo não viesse fazer o que bem queria. Dário, Dário, divide o seu reinado em 120 províncias. Coloca em cada província um príncipe. E acima desses príncipes, Dário coloca três presidentes. Para poder governar. Para poder fiscalizar. Para poder administrar. E no meio desses três presidentes. No meio desses três presidentes tinha um. E esse um era Daniel. Daniel está agora. No meio de duas pessoas. No meio de duas pessoas. Que faz a mesma coisa que ele faz. Duas pessoas que faz a mesma coisa que ele faz. Que está na mesma posição que ele. Quando nós estamos no meio de pessoas. Que faz a mesma coisa que a gente faz. Do mesmo jeito. Prega como a gente prega. Canta como a gente canta. Tem a mesma quantidade de convites que a gente tem. Quando nós estamos no meio de pessoas. Quando nós estamos no meio de pessoas. Que lidera como a gente lidera. Quando estamos ali. Na igualdade. Estamos no conforto. Estamos. Tranquilos. Escute isso aqui. Só que quando. Há. Sobre nós. O espírito excelente. O espírito santo de Deus. Esse espírito excelente. Aleluia. Sempre nos impulsiona. A fazer aquilo que a gente faz. Bem feito. E quem tem o espírito excelente. Que faz as coisas. E sempre se cobra. Para fazer bem feito. Essa pessoa. Ela desponta na frente. Aleluia. E quando alguém desponta na frente. E quem. Um dia. Estava na igualdade com você. Que fazia a mesma coisa. Que você fazia. Quando vê você. Despontando na frente. Essas pessoas começam. A tramar. Contra você. Essas pessoas começam. A se reunir. Para poder. Puxar. Puxar. Você. E destruir você. Você. Essas pessoas começam. A dar lugar para a inveja. Foi assim que aconteceu com Daniel. Daniel está no meio de duas pessoas. Só que em Daniel. Havia o espírito excelente. E diz a palavra do Senhor. No versículo de número 3. Do capítulo 6 de Daniel. Então mesmo Daniel. Sobrepujou. A estes presidentes. E príncipes. Porque nele havia um espírito excelente. E o rei. Pensava constituí-lo sobre todo o reino. O rei Dário. Estava tão satisfeito. Com o trabalho que Daniel. Vinha fazendo. Que estava pensando em colocar ele sobre todo o reino. Olha o tanto que Daniel. Estava se destacando ali na Babilônia. Porque Daniel era bom. Não. É porque em Daniel. Havia o espírito excelente. Daniel. Tudo que ele fazia. Ele fazia da mais forma justa que podia. Ele dava o seu melhor. E Daniel começou a se despontar na frente. Dos dois presidentes. E diz a história. No versículo de número 4. Que os presidentes. E os príncipes. Começaram. A tramar. Contra a vida de Daniel. É. A Bíblia vai nos dizer que aonde há inveja. Ali há toda espécie de males. Toda espécie de males. A inveja começou a tomar conta daquelas pessoas. A inveja começou a corroer aquelas pessoas. E aquelas pessoas deram lugar para o diabo agir na vida delas. Mas em Daniel havia o espírito excelente. Deus era com Daniel. E isso. É o que importa. Oh glória. Alamacham da Arábia. Aleluia. Eu não sei. Quem é as pessoas invejosas. Que te rodeia. Eu não sei. O que estão planejando. Para te prejudicar. Ei. Se preocupe não. Deus é com você. E isso. É o que importa. Começaram a procurar. Defeitos em Daniel. Falhas em Daniel. Começaram a procurar no serviço que Daniel fazia ali no reinado de Dário. Alguma falha. Que pudesse comprometer. Que eles pudessem levar até o rei. Para que o rei tirasse Daniel. Para que eles pudessem estar no seu lugar. Daniel estava despontando na frente. Daniel era amado pelo rei. Daniel era respeitado. E as pessoas. As pessoas. Que estavam ali com Daniel. Trabalhava com Daniel. Convivia com Daniel. Não eram pessoas de longe não. Eram pessoas que estavam ali no ambiente do trabalho. Eram pessoas que estavam ali no trabalho. Começaram a tramar contra ele. A querer tomar o lugar dele. Ei. Mas só que quem colocou Daniel ali. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus que constituiu Daniel naquela posição. Porque em Daniel havia um espírito excelente. Antes de fazer para o rei. Daniel agradava primeiro Deus vivo de Israel. Aleluia. Oh glória. Daniel era reto. Nas suas ações. No seu trabalho. Era justo. Era correto. E quando Deus. Ele constitui alguém. Não tem inferno. Não tem demônio. Não tem ninguém. Que possa. Que possa derrubar. Quando Deus levanta alguém. Ele pode levantar o inferno que for. Não consegue. Porque Deus ainda manda. Oh glória. Não adianta não. Meus irmãos. Se foi Deus que te constituiu naquela empresa. Está constituído e ponto final. Se foi Deus que constituiu teu casamento. Está constituído e ponto final. Se foi Deus que constituiu isso na tuas mãos. Está constituído e ponto final. Calabashandarabasubriai. Cantuiderabasheia. Oh aleluia. Pode se levantar os invejosos. Os invejosos podem dar lugar para o diabo usar a vida deles. Mas Deus ainda manda. E ele está no comando. E lá foram. Foram lá os presidentes. Os príncipes. Procurar falha em Daniel. Mas a palavra do Senhor nos diz. Que não encontraram. Não encontraram. Aqueles príncipes. Aqueles presidentes estavam doidos para chegar até o rei. E dizer olha. O mentiroso do Daniel. O ladrão do Daniel. Olha. Ele está fazendo assim, 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 assim. Lá no serviço, rei. Ele estava doido. Eles estavam doidos. Para chamar Daniel de ladrão. Para chamar Daniel de mentiroso. Para chamar Daniel de cada nome. Mas só que não encontrou. Daniel era reto. Aleluia. No versículo 4 lá. Na última parte. E não se achava nele nenhum erro. Nem culpa. Então esses homens disseram. Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel. Se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. E lá foi. Procurar. Procurar. Falhas. Defeitos de Daniel. Na lei. Do Deus vivo. O Deus que Daniel continuamente servia. Sabe que defeito eles acharam? É que Daniel orava. Três vezes por dia. Daniel orava três vezes por dia. Todos os dias. Aleluia. Era o hábito de Daniel. Daniel orava. Falava com Deus três vezes por dia. E ele orava. Com a porta da sua casa aberta. Para a banda lá de Jerusalém. Ele orava. Todos os dias. Todos os dias. Os presidentes. Reúnem os príncipes. E começam a arquitetar um plano diabólico. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui um decreto. Nós vamos levar até o rei. Nós vamos levar até o rei. Vamos fazer assim. Todas as pessoas no período de trinta dias. No período de trinta dias. Devem somente pedir ao rei alguma coisa. Se alguém pedir outro deuses. Pedir outra pessoa. Alguma coisa. Deve ser lançado na cova de leões. Vamos falar com o rei? Vamos. E lá foi. Lá foi. Chegou lá. Cumprimentou o rei Dário. E fala para Dário. Olha Dário. Vamos fazer. Um decreto. Que todas as pessoas. Todas. As pessoas. No espaço de trinta dias. Fizer uma petição a qualquer Deus. Ou a qualquer homem. E não a ti ó rei. Seja lançado na cova dos leões. O rei. Encheu-se o seu ego. Nossa. Ele se sentiu. Nossa. É bom isso aí. Todo mundo tem que me pedir. Todo mundo tem que vir até mim. Tá. Tá assinado. Tá selado. E os presidentes. No versículo 8. Eles dizem. Agora pois ó rei. Confirma a proibição. E assina o edito. Para que não seja mudado. Conforme a lei dos medos. E dos peças. Que não se pode revogar. Uma vez assinada pelo rei. O decreto não podia voltar mais atrás. Quando de repente. Depois de assinado esse decreto. Daniel ficou sabendo. Daniel ficou sabendo. Que o documento tinha sido assinado. E ele sabia. Que quem desobedecesse. Seria lançado dentro da cova dos leões. Você sabe o que que Daniel fez? Ele não ficou. Ele não ficou. Atônito. Ah meu Deus. E agora? O que que eu vou fazer? Como é que eu vou orar? Como é que eu vou fazer? Daniel não ficou sem chão. Daniel não ficou andando. Para um lado, para o outro. Sem rumo, sem direção. Não. Daniel, ele sabia. Que ele ia morrer. Ele sabia. Para onde que ele deveria ir. Ele sabia. Que nenhum é de tosinho. Iria mudar. Os seus ideais. A sua convicção. Ele sabia que ele ia morrer. Mas ele. Ele. Diz a palavra do Senhor. Ele entrou em sua casa. Ele entrou em sua casa. E três vezes no dia se punha de joelhos. E orava. E dava graças diante do seu Deus. Como também. Antes. Costumava. Fazer. Era um costume de Daniel. Era um costume. Era. O seu ideal. Ele acreditava. E não era um é de tosinho que iria alterar isso. Não seria um documento por mais que quem desobedecesse seria morto. Seria dilacerado pelos leões. Mesmo assim. Daniel. Não. Abriu mão. Dos seus ideais. Sabe o que Deus está falando contigo? Por que você parou de orar? Daquele jeitinho que você costumava orar. Oracassubria. Oracassubria. Por que você parou de cantar daquele jeitinho que Jesus. Aleluia. Te chamou. Por que você parou de adorar a Deus daquele jeitinho que Ele te chamou, irmão? Por que você parou de adorar a Deus daquele jeitinho que Deus te chamou, irmão? Hã? Por que você parou de pregar daquele jeitinho que Deus te chamou para pregar, irmão? Por que você parou de adorar a Deus daquele jeitinho que Deus te chamou para liderar? Só porque falou de ti? Só porque te criticou? Ei. O Senhor Deus está te chamando aqui agora. Volte. A fazer Aquilo que eu te chamei para fazer. Diz o Senhor dos exércitos para a tua vida. Só porque falou de ti? Só porque criticou você? Você mudou por causa disso? Você mudou seus costumes? Ah. Olha a saiona dela. Você mudou seus costumes do jeito que Deus te chamou por causa de outras pessoas? Ei. Ei. Aleluia. Aleluia. Não mude os seus ideais por palavras de outras pessoas. Não mude os seus ideais porque outras pessoas estão falando de ti. Não mude os seus ideais. Não mude os seus ideais pelas críticas de alguém. Não mude os seus ideais por causa dos invejosos. Aleluia. Não mude os seus ideais. Não mude os seus costumes. Não mude os seus costumes porque alguém está dizendo que é cafona. Que é gente quadrada. Não mude. Deus te chamou assim Continue assim Aleluia Daniel continuou Daniel não abriu mão dos seus ideais Daniel não abriu mão dos seus costumes Que era orar Três vezes ao dia Daniel está lá orando Um certo dia Quando de repente Quando de repente Vieram Vieram os presidentes Os invejosos Aqueles que tramaram contra a vida Do servo de Deus E diz a Dário Olha Dário O senhor não assinou um decreto Que no espaço de 30 dias Ninguém deveria Pedir outro Deus Ou qualquer homem Que não seja o senhor Se foi Então Aquele exilado Daniel 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 da cidade de Jerusalém O exilado Daniel de Jerusalém Na qual o senhor constituiu sobre os negócios do reino Ele está lá Ele está lá orando Falando com o Deus dele E agora E agora Ele vai ter que ser lançado dentro da cova Ele vai ter que ser morto Dilacerado pelos leões Ele vai ter que ser jogado dentro da cova E no versículo de número 14 Diz a palavra Ouvindo então Rei essas palavras Ficou muito penalizado E a favor de Daniel Propôs dentro do seu coração Livrá-lo Até Ao pôr do sol Trabalhou Para salvá-lo Dário Ele trabalha Depois que ele ficou sabendo disso Ele propôs no coração Salvar Daniel Livrar Daniel Mas Ele não conseguiu Ele não conseguiu E sempre os presidentes dizendo Olha rei O senhor sabe né Que a lei do medo e dos peças Que nenhum é dito ou decreto Que o rei estabeleça Não pode mudar Então com muita dor no coração Dário Ordena para que trouxesse Daniel E lançasse Daniel na cova Dos leões Quando Daniel É trazido Para ser lançado na cova dos leões No versículo de número 16 Do capítulo 6 de Daniel Diz a palavra Que o rei Diz a Daniel Olha Daniel O teu Deus A quem tu Continuamente Serves Ele Te livrará Eu não sei se você percebeu Quando eu sou convidado Para ministrar em algum congresso Eu gosto de Se ligar nos detalhes Você percebeu aqui Que o rei Diz a Daniel A quem O Deus Daniel A quem tu Continuamente Continuamente Serves Percebe aqui Que Daniel Não foi um servo De última hora Do Deus vivo Daniel Daniel Não procurou Deus E servir A Deus Na hora Da luta Eu estou sentindo A presença Dele Dele aqui Daniel Continuamente Ele serviu A Deus Lá Em Jerusalém Serviu A Deus No capítulo De número 1 Serviu A Deus No capítulo De número 2 Serviu A Deus No capítulo De número 3 Serviu A Deus No capítulo De número 4 Serviu A Deus No capítulo De número 5 E no capítulo De número 6 Ele continuava Servindo Ele servia A Deus Em todo o tempo Ele não deixou Para servir A Deus Na hora Da luta Na hora Que ele ficou Sabendo Que ele iria Ser jogado Dentro da Cova Dos leões Aleluia Daniel Continuamente Servia A Deus Aleluia Continuamente Servia A Deus Oh querido Oh querida Quem continuamente Serve esse Deus Vivo Aleluia Esse Deus Nunca Abandona Foi lançado Daniel Na cova Dos leões Os leões Famintos A Bíblia Vai nos dizer Que trouxeram Uma pedra Colocou Aleluia Na boca Da cova Coloca Daniel Lá Ainda bem Que trouxeram Uma pedra Porque Daniel Era ser humano Imagine Comigo Pegar Um homem Jogar 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 dentro De uma cova Cheio de leões Faminto A tendência Humana É quando O homem Vê A boca do leão É sair Correndo Para trás Mas Mas tinha Uma pedra Na boca Na boca Da cova Mesmo que Daniel Quisesse sair Ele não Podia sair Imagine Comigo Se não Tivesse uma Pedra E jogasse Daniel Ali dentro E Daniel Saísse correndo Daniel Seria Envergonhado Na frente De todos Daniel Iria ser Chamado De covarde Daniel Seria Envergonhado Só que O plano De Deus Para a vida Do seu servo Não era Vergonha E sim Honra Ei Desta Prova Desta Luta Desta Cova Você não Vai sair Envergonhado Você não Vai sair Envergonhada Deus Vai te Honrar Deus Vai te Honrar Aleluia Oh glória Deus Vai honrar A sua Fidelidade Deus Vai honrar A tua Vida Minha irmã Deus Vai honrar A tua Vida Meu irmão Lança Daniel Coloca Uma pedra Aleluia E no outro dia Pela manhã Ao romper Do dia Levantou-se O rei E foi Com pressa A cova Dos leões E chegando O rei Ali Com a voz Triste O rei Chama Por Daniel Daniel Oh Daniel Servo Do Deus Vivo Dar-se Ia O caso Que o teu Deus Aqui vai De novo Ele dizendo No versículo 20 A quem Tu Continuamente Serve Tenha podido Livrar-te Dos leões Aleluia Quando De repente Ouve-se Uma voz Ó rei Vive Para sempre Rei O meu Deus Enviou O seu Anjo E fechou A boca Dos leões Para que Não fizesse Claro Para que Não me fizesse Dano algum Ó rei Porque foi Achada em mim Inocência Diante dele E também Contra ti Ó rei Não tenho cometido Delito algum Oh Rakama Nagashuri Ei Pode se levantar O invejoso A invejosa Pode se levantar Contra você No teu emprego No teu casamento Pode se levantar Contra tua vida Querendo tramar Contra você O Deus A quem você Continuamente Serve Ele vai Ele vai Te justificar Ele vai Te exaltar Ele vai Te honrar Na presença Dos teus Inimigos E mostrar Que ele é Deus Na tua vida Sabe o que Que o rei Fez? Aleluia O rei Ordenou E foram Trazidos Aqueles homens Que tinham Acusado A Daniel E foram Lançados Na cova Dos leões Eles Seus filhos E suas mulheres E ainda não Tinha chegado Ao fundo Da cova Quando os leões Se apoderaram Deles E lhes esmigalharam Todos os ossos Deus é um Deus Aleluia Que trabalha Para aqueles Que nele confia Aleluia Aleluia Quem se levantou Contra você Que venha se arrepender Enquanto há tempo Porque só o arrependimento Aleluia Faz com que Deus Venha ter misericórdia Aracabassúria Quem levantou Contra a tua vida Que venha se arrepender Enquanto há tempo Porque o mesmo Deus de Daniel É o mesmo Deus de hoje Aleluia Então levante A sua cabeça Não queira Não queira Não queira Fazer as coisas Fazer as coisas Do teu próprio jeito Tá levantando Contra Tá tramando Contra a tua vida Deixa eles Nas mãos de Deus Tá fazendo Alguma coisa Contra a tua vida Deixa eles Nas mãos do Senhor Apenas ore Como Daniel Orou Apenas adore Apenas continue Servindo Deus vivo Deus de Israel Deus poderoso O mesmo Deus que tirou Daniel da cova Que não permitiu Aleluia Os leões Devorar Daniel Mesmo Deus que você serve Ah A expectativa A vontade Daqueles homens Invejosos Pra jogar Daniel Na cova Era que Daniel Morresse Ei Hoje Toda expectativa Do inferno Contra a tua vida Tá caindo por terra Todo projeto E plano de Satanás Contra a tua vida Tá caindo por terra A vontade A expectativa deles Era você morrer Era você ser destruída Ser destruído Mas não vai te destruir O que veio Pra te destruir Não vai te destruir Não Pelo contrário Você sairá honrado Desta cova Você sairá honrada Desta prova Você sairá honrado Desta luta Porque Deus é Deus E ele faz Receba esta palavra É uma palavra profética Deus vai te honrar Apenas Deixa os inimigos Nas mãos de Deus Deixa os invejosos Que se deixaram Ser usado pelo diabo Deixa Que Deus está no controle Aleluia Deus está no comando Deus está no comando Que Deus te abençoe Poderosamente E que o Espírito Santo Do Senhor Possa falar Melhor Ao teu coração E pra finalizar No reciclo de número 26 O rei Dário Ele diz assim Da minha parte Agora é feito um decreto Pelo qual em todo domínio Do meu reino Os homens Tremam E temam Perante o Deus De Daniel Porque ele é o Deus vivo E que permanece Para sempre E o seu reino Não se pode destruir O seu domínio Durará Até O fim Aleluia Desta prova Você vai sair honrada Desta luta Você vai sair honrado Aleluia E todos vão reconhecer O seu Deus O nosso Deus O Deus vivo O Deus que não há outro Como ele É o nosso Deus Porque quando Deus Quer fazer Ninguém pode parar Quando manda mensagem Faz profeta entregar Faz a nuvem descer Faz a água subir E se ele soprar Faz inferno explodir Ele sempre resolve Sem ter reunião Pega o homem sem Deus E derrama um chão O seu braço É capaz De parar o trovão Esse é o Deus Dos deuses Meu irmão Esse é o Deus Dos deuses Esse é o Deus Dos deuses Meu irmão É o nosso Deus Aleluia Receba esta palavra No nome de Jesus E que o Espírito Santo De Deus Através dessa palavra Possa falar melhor Ao teu coração Que a tua fé Venha ser edificada Abençoada Que você venha ser Abençoada Abençoada E que você venha ter Força pra lutar Amém? Você que viu Essa mensagem Teve a oportunidade De ouvir essa mensagem Compartilhe com mais alguém Com a sua amiga Com o seu amigo Com aquela pessoa Que você sentiu aí No coração agora Vendo essa mensagem Ouvindo essas palavras Marque aqui nos comentários Alguém Você pode fazer Com que essa mensagem Chega em mais corações Com que essa mensagem Siga adiante Aleluia Alcançando mais corações E eu tenho a plena certeza O Espírito Santo De Deus Vai falar Vai falar Aos corações Deus te abençoe Fique na paz E eu quero agradecer a Deus Ao irmão Jonatas Pelo convite Que Deus possa abençoar Grandemente A todos os irmãos Que estiveram aqui conosco Ouvindo essa palavra E a todos os irmãos Que vão assistir de novo Ou vão assistir depois Que Deus possa abençoar A vida de cada um de vocês Amém Deus abençoe Fique na paz